Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem Eu sou soquete, bagulho é sério, eu vou ceder Você é a cara, eu sou soquete, hoje eu vou socar você Bagulho é pesadão, eu tô se roubando E sempre está animando, você não vai estar guardando Bagulho é sério, minha rima é rara A camisa tá amarrotada e hoje eu amarroto a sua cara Bagulho é pesadão, você tá vendo O grande vem falando no passeio e fazendo improvisação Bagulho é muito sério, não me desmereça E sempre que ele, você tem ele na camisa O grande vem falando no passeio e fica louco Porque você tá ligado, isso é o som da improvisação Tu foi pular o bank jump e acabou pra extinção 45 Garcia Rapidinho, rapidinho, bota 2B Só um minuto Só um minuto aí, por favor Então rapaziada, antes de começar eu queria dar um papo aqui A todo mundo que me acompanha nas batalhas de MC Pra quem não sabe, esse ano é meu último ano em qualquer movimento de freestyle Ou parada de batalha E queria desejar o meu agradecimento real A todo mundo que me acompanhou desde o início E viu crescer, meu agradecimento aí O Santi, a Aline, o Coquinho E viu crescer, esse vai meu agradecimento Pra quem me critica na minha página Não vai meu agradecimento não Mas quero que fique inserente que a inveja também ajudou no crescimento Vamos lá Vamos começar a judiação Eu vou fazer o seguinte com vocês Eu vou perguntar o que que ele tá E vocês falam que ele tá louco Pode soltar o beat Tá perdido, aliás Pode soltar o beat O que que ele tá? 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 O problema fica resolvido Olha só, mano Cê falou pra mim Minha palavra Que sinceramente nunca me enxerga pra assassinar Porque, irmão Me diz aqui na pista Me explica Como um cara negro de cor consegue ser racista Ele batalhou com o Pelé E falou que vai racismo Mas vou pra mim, irmão Isso acontece sinistro Sabe por que, mano? Cê falou aqui e não aproveita o violino Só é disso, aqui é o que separa os homens dos meninos Olha só, irmão Irmão, na moral Ele falou que eu sofro De uma doença cerebral Só que, irmão Olha só, cê não valoriza o beat E você sofre de inconstitivite Aflite, medecite, bronquite Só faz pensar que você vai ficar diferente Porque, irmão Eu arrino pra você Tu vai se envolver Olha só, mano Na moral, só rirão, otária E a imagem é tão consistente Quanto a linha do Equador imaginária Olha só Vamos virar, se não virar Se não virar, eu viro, irmão Vira, vira, vira Caralho O que que ele tá? O parceiro finalizou Ele mesmo começa Se cumprir o round Eu vou explicar o que você tá perdido, tio Olha só Nem vou lá direcionar o meu rim a ele, não Vou fazer o seguinte Aí no que é ataque de sapato Eu vou fazer o bagulho mesmo, na moral Vai no que atacar sua roupa Eu vou atacar o que você pensa O que ele disse, não Tem que você pensar E qual é a sua crença Qual é a realidade que você consegue fazer com o microfone Você acha que É MC só não tem de atividade Antes de Johnny Olha só, mano O bagulho, o bagulho, a moral é o som Batalha com a batalha comigo É como botão do seu alto Pra lutar com o Mike Tyson Olha só, mano Não dá Sinceramente tu Você não consegue assimilar Olha só, mano Por isso é quem que se assemelha É tipo Mike Tyson Alguém que pode fazer o favor de morder minha orelha Pra quem não ouvi A ideia desse imbecil Ele fala só de roupa E acha que representa o rap do Rio Olha só, mano Por isso que você tá em crime Você não consegue fazer E por isso, mano, não tem o que se envolver Você é na rima, mano Me faz cometer um crime Você tá no nome errado Porque a rapada de roupa vai pra Jack Magazine Porque aqui, o bagulho é real Na moral que gosta Você pra me retentar Tem que depender da resposta Aê, eu tô perdido, né Johnny, eu tô perdido, né A agulha fica louco, solta a base Tudo no teu nome, amigo Aê, aê, aê Seu José Aldo, é Aê Tá ferrado Aê, aê Seu José Aldo não, é ronda Deixa eu te explicar Você é tipo a média Eu preciso de 13 segundos Só pra te tocar o Tiago É do eixo, você é apostado Seu papo Se liga parceiro, eu tô nem me enxergar bolado Pra te matar Na moral, ceguinho Você não tá tipo a tudo Você quer ensinar Só dois, o professor perde o paludo A pessoa é só, pode ficar A triga, cegar bolado Você tá liga, tô fazendo aquilo Mas eu não fui a boludo Se liga, ceguinho Se liga, ceguinho É populoso Tô apostando como que cê é horroroso Neguinho, deixa eu te falar Se é uma aliada rica Eu só preciso de arpeta pra te derrubar Vapulação, é tipo B Coringa, se eu te derrubo Mas que porque você tá ligado Que é que é tipo Davi Na moral, cê vai parar Na sala cidade Você vai tá fazendo um favor pra essa humanidade Você falou de orelha Demais que tá suceda a barco Mordeiro foi o olho do médico Pra podendo ver o seu barco Opa, terceiro Se liga, ceguinho Eu vou te falar Ainda mordeiro a mão do seu pai Pra forçar a fazer DNA Aê! Não fala do teu pai Porque eu não cortei no meio da família Analisa o vídeo instrumental E consegue fazer rima em cima da trilha Sabe por que, irmão? Olha só Aqui cê só está rima Eu não sou seu professor, não Tudo que me cê quer fazer Esse lixo de rima Aê! Olha só ali em cima pra te explicar Manda um lembra daqui do banque Manda um acento pra você não ter ligado Manda que você só vai afastar Diferenciou os homens Tu vai passar a ideia Eu sou MC Você é em bar Só quer que se lanca a plateia Olha só! Agora eu é uma plateia Só que analisa o primeiro, irmão E analisa a ideia O cara tá rimando nessa velocidade Mas sinceramente, mano Olha só sem desespero Tem disso aqui pra ele O que que essa porra falou? Vocês entenderam? Só pra acender E eu chocou o seu lobo Para o Mordley Pega o bombo E a pedra da manchinha Esse é o muchelador Esse é o muchelador E a pedra da manchinha E a pedra da manchinha E a pedra da manchinha Mike quebrou pra minha mão aqui, tio Olha só, irmão Olha só Olha só Ele falou do Mordley, né? Eu vou pegar o corpo não Meu parceiro Mas aqui se é igual o chiquinho de Galicia na corrida maluca Nunca chega em primeiro Superbom, olha só, sem carro Enquanto eu sou MC você vai ser um carro sem motor Eu sou carro sem motor no grosso em mim Mas eu só preciso de uma embreagem pra matar você O que? Vai estar doada, rapaziada, foi na hora Dá um desconto no tempo, aqui pra MC Você pode ser uma Ferrari, Lamborghini ou Fui Gai daí mano, não fui, porque você não sabe de MC Vai, vai, vai Oh, 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 oh Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vá, carulho aí só quem tá gostando do dano Vem, vem, vem mais Vai lá É a corrida maluca Negui se nega, você é a malvação da Trenelo Me samba se aquilo pega Trenelo, você não vou te falar Pode ser má, pode ser má Trenelo, você não vai ganhar Esse aqui é o gai zero, eu não preciso da plateia porque só tipo Scooby Doo e pra você eu vou resolver o mistério Olha só que passa a prova, ele falou que é a Aspenelov, porque igualzinho vive no mundo rosa Aê, pra dar a moral, vou te matar neguinho, cê sabe que o freestyle aqui é essencial É a charada, neguinho eu mando firme, tô tentando descobrir quem falou que você é MC Aê, pra dar a moral, por isso que eu faço aqui tio, que é natural, sabe por que irmão, olha só a função A mesma pessoa que me falou que é MC, falou que você já passava na Alfa em petização Eu passei na Alfa, minha rima revivou, lá no Brizolão você se fuda, eu tá na Alfa até agora Aê, pra dar a moral, só calma a xerra aqui atrás, que é seu habitat de natural Aê, pra dar a moral Aê, pra dar a moral, só calma a xerra aqui